Eu sou mágico Esse é o DJ Amara, um atropo na tropa Quando você me deixou, eu chorei, mas superei E o teu corpo passou, tudo mudou E eu fui parar no elite Quando eu digo isso, não me quis, então não vinha, me esqueça Que eu vou pro bar e comer outra buceta 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 Não vou sofrer Se tem você tá pra eu comer aqui Não vou